A Defensoria Pública de São Paulo pediu o fim da remoção das barracas e itens pessoais de moradores de rua. A gente tratou desse assunto aqui no live, né, Bruna Macedo? Trazendo as informações sobre os moradores de rua aqui da cidade de São Paulo ou as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social pelas ruas e atualmente mais de 30 mil pessoas vivem nas calçadas, praças ou debaixo de viadutos da capital paulista. A Bruna Macedo é quem atualiza pra gente, então, essa situação e ao vivo. Oi, Bruna, bom dia. Oi, Elisa, bom dia pra você e a todos que acompanham a gente aqui no live. São mais de 31 mil pessoas vivendo hoje em situação de rua aqui em São Paulo. Esse número aumentou muito, principalmente durante a pandemia, né? Muita gente perdeu o emprego e teve de morar realmente nas ruas. Como você estava falando aí no início, a Defensoria Pública aqui de São Paulo enviou um documento à Prefeitura pedindo pra que a Prefeitura não retire, não recolha camas, sofás, barracas dessas pessoas em situação de rua. Inclusive, pra deixar esse pedido muito bem embasado, a Defensoria ainda anexou a esse documento imagens, indícios que comprovam que esse tipo de ação de zeladoria, né, que a Prefeitura chama assim, vem aumentando muito aqui em São Paulo. Pra deixar realmente esse documento completo, a Defensoria ainda colocou esses números do censo, do último censo que foi divulgado no ano passado, que dá conta de que aqui em São Paulo são mais de 31 mil pessoas vivendo em situação de rua. hoje, sendo que a Prefeitura só tem condições de abrigar, de acolher aproximadamente 17 mil. Portanto, um número realmente abaixo daquilo que seria necessário. Além do mais, a Defensoria ainda defendeu que muitas pessoas em situação de rua não usam o serviço de acolhimento por conta, aí agora eu abro aspas pra falar pra vocês, por conta das condições precárias desses serviços, fecha aspas. Quando foi questionada a respeito desse recolhimento de camas, sofás, colchões, barracas por parte da Prefeitura, para com a população de rua, a Prefeitura disse que todas as ações de zeladoria são feitas com base em um decreto de 2020, que estipula ali uma série de regras pra que esse tipo de abordagem aconteça. Então, a Prefeitura disse que não podem recolher, por exemplo, documentos, medicamentos, receituários das pessoas em situação de rua, mas colchões, barracas, sofás podem sim ser recolhidos, principalmente se esses objetos estiverem ali dificultando a passagem de pedestres ou de carros nas regiões. Sobre o documento da Defensoria, a Prefeitura disse ainda que vai se manifestar dentro dos trâmites legais. Eu aproveito aqui pra lembrar a vocês que a Promotoria de Justiça de Direitos Humanos do Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito civil pra investigar justamente essas ações, principalmente da Subprefeitura da Sé, que é uma região onde muitas pessoas em situação de rua ficam, e também as ações da Prefeitura pra com essa população. Também a gente vai seguir acompanhando esse caso. Elisa. Obrigada, Bruna Macedo. Muitas pessoas que moram pelas ruas da cidade, moram, que tendem a sobreviver pelas ruas da cidade, muitas vezes não querem ir aos abrigos, não só por uma vontade, ah, não quero ir, porque tem pertences pessoais, você tem animais e não são todos os abrigos que aceitam que você leve tudo isso, mesmo que seja só pra passar uma noite.